O programa Facilita, criado pelo governo de Goiás para renegociar dívidas de contribuintes como impostos, gente, ICMS, PVA e TCD, foi finalizado em junho com saldo positivo de mais de 2 bilhões de reais em débitos renegociados. Veja só na reportagem da Andréia Santana em parceria com a TV ALEGO. O Facilita superou as expectativas da Secretaria da Economia de Goiás e bateu recorde histórico, apesar do cenário econômico adverso devido à pandemia do coronavírus. O governador sensível à situação dos contribuintes, dos devedores do Estado em função da pandemia, instituiu esse programa de anistia com três tributos, o ICMS, o ITCD e o IPVA, dando oportunidade a todos os devedores de negociarem seus débitos com facilidades. Nós tínhamos uma expectativa de negociação da ordem de 850 milhões, acabamos tendo 2,45 bilhões de negociação. O programa de recuperação de débitos teria prazo inicial de três meses, mas foi ampliado após projeto de lei do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissau Evieira, ter sido aprovado em dois turnos pelos parlamentares da ALEGO em maio e sancionado pelo governador Ronaldo Caiado. É um projeto de grande relevância. Se tiver condições do Estado fazer de uma forma, pelo menos que seja dentro desse prazo que estamos em calamidade pública, isso já foi feito pelo governo do Estado, prorrogou os pagamentos do IPVA, eu acho que é uma medida interessante. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, foi o tributo mais renegociado durante o Facilita. mais de 80% das solicitações, seguido por IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e TCD, Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, além de outros tributos. O importante avanço do Facilita é que, ao contrário de outros programas de renegociação com a Fazenda Pública Estadual, mais de 80% das renegociações foram realizadas através do site da Secretaria da Economia, o que facilita todo o processo, tanto para o Estado, quanto para o contribuinte. É uma novidade desse programa de anistia, Então, a Secretaria da Economia preparou um site especial para que o contribuinte pudesse fazer suas negociações virtualmente. Evitamos, assim, aglomerações de pessoas e trouxemos um grande resultado para o Estado.